O futuro é elétrico, quer queiramos, quer não, e isso continua ainda a causar receio a muitas pessoas, quer pelo preço deste tipo de carros, pela sua autonomia limitada ou pela incerteza quanto ao futuro das baterias. O Hyundai Ioniq 6 pode não ter a resposta concreta a todas estas dúvidas, mas sem dúvida é que nos indica o caminho certo a seguir para muitas delas. Baseado na mesma plataforma do Ioniq 5, partilha com este grande parte dos componentes, mas associa a uma carroceria única e sem igual no mercado automóvel e a promessa de conseguir percorrer mais de 750 km com uma só carga. Motivos mais do que suficientes que nos levam a querer conhecer ao promenor o novo Hyundai Ioniq 6 em mais um ensaio do Stand Virtual. À procura de um novo carro, vai a standvirtual.com, o número 1 em carros. O design do Hyundai Ioniq 6 é bastante distintivo, aqui encontramos traços de sedã, traços de coupé, traços de fastback e até algumas características inatas a um SUV. Mas comecemos pela parte frontal, a frente do Hyundai Ioniq 6 é bastante sóbria, tem aqui linhas bastante fluidas e um design que nos faz quase relembrar um estilo retro. Seguindo mais para trás, depois deste parabrisas e destes pilares A bastante acentuados, na parte central do carro, a altura do Hyundai Ioniq 6 é semelhante à altura de um SUV segmento do C. Mas é continuando aqui para a traseira que Ioniq 6 divide opiniões. O design deste carro é daqueles que se polariza. Há os que gostam, há aqueles que não apreciam assim tanto, mas eu tenho a certeza que este vai ser um daqueles que primeiro se vai estranhar, depois se vai entranhar. Depois do pilar C, a silhueta vai caindo ao estilo coupé, mas depois termina de forma abrupta ao estilo fastback. E pelo caminho ainda encontramos dois spoilers. Tudo isto porquê? A resposta é simples, aerodinâmica. E são vários os detalhes no Ioniq 6 que o ajudam a ser um dos reis da autonomia. Desde logo, o logótipo da Hyundai à frente, que está integrado e sem relevo para não prejudicar o fluxo de ar. Embaixo, existem flaps que abrem para ajudar a arrefecer as baterias quando necessário ou a canalizar o ar para o fundo plano do carro. Existem ainda defletores junto das rodas, que também ajudam a diminuir o efeito do trubilhão. Tudo isto garante que o Ioniq 6 consegue cortar o vento com poucos, tendo um coeficiente aerodinâmico de apenas 0.21 contra, por exemplo, o 0.23 do Tesla Model 3. Mas não é apenas na autonomia que o Ioniq 6 promete dar trunfos. É que este é também um dos primeiros elétricos deste patamar de preços pensado para o segmento executivo. E como tal, espaço e conforto aqui atrás são quase tão importantes como ali à frente. O Ioniq 6 oferece espaço mais do que abundante para um adulto com mais de 1,80m aqui atrás, mesmo que o condutor tenha essa mesma altura. E além disso, o banco do passageiro da frente também permite regulação por quem circula aqui atrás e pretende ficar totalmente cómodo. A bagageira é igualmente impressionante, oferecendo 401 litros de capacidade acessíveis através de um portão elétrico, ao qual se soma um pequeno espaço debaixo do capô, que permite acomodar os cabos de carregamento. Aqui à frente, as diferenças entre o Ioniq 5 e o Ioniq 6 não são muitas, mas ainda assim, eu consegui achar o interior deste carro um tudo-nada mais acolhedor, graças a alguns pormenores. Por exemplo, as extremidades do tablet têm o aspecto de winglet, ou sharplet, dependendo se preferem Boeing ou Airbus, mas têm o formato da ponta das asas de um avião. Além disso, ao contrário do Ioniq 5, não há aqui uma divisão tão notória entre a zona do condutor e a zona do passageiro. A consola central continua a ser flutuante, permitindo ainda mais espaço de arrumação na zona inferior, a somar a toda aquela que existe nas portas. Mas além disso, integra agora também os comandos dos vidros e os comandos para trancar ou destrancar o carro, garantindo igual acesso aos dois ocupantes da frente. Mas isto garante também uma porta com um visual bastante mais limpo, um visual indisrepetido, e por isso as luzes ambiente ganham também maior proeminência. No Ioniq 6 continuamos a contar também com botões dedicados à climatização e ainda alguns botões físicos com atalhos para as funções mais utilizadas no sistema de infoentretenimento. O ecrã de infoentretenimento esse continua também bastante responsivo e completo. Através do toque de um ecrã de 12,3 polegadas, podemos personalizar e configurar os vários parâmetros deste carro, nomeadamente as ajudas e a assistência à condução, que neste carro são praticamente infindáveis. Além disso, este é o primeiro modelo da Hyundai a permitir utilizações over the air, quer do software de infoentretenimento, quer do software do próprio veículo, o que significa que com utilizações futuras, eventualmente, o Ioniq 6 poderá aumentar ainda mais a sua autonomia. Mas gostemos ou não do design interior ou exterior do Ioniq 6, de uma coisa não podemos acusar a Hyundai, de falta de atenção ao detalhe. E há aqui um que pode passar despercebido a muita gente, mas que eu achei genial. Reparam nestes 4 pontinhos aqui no volante, para além de mudarem consoante o estilo de condução escolhido, os 4 pontos representam a letra H em código Morse, uma forma subtil e minimalista de trazer a temática dos pontos do exterior para o interior deste carro. E por falar em pontos, quantos pontos será que vale a condução deste Hyundai Ioniq 6? O Hyundai Ioniq 6 oferece um nível de requinte e conforto dignos de um carro de segmento premium. Aliás, no eixo traseiro, este Hyundai Ioniq 6 monta uma suspensão de 5 braços, algo que encontramos tipicamente em carros de um segmento superior. Os bancos também oferecem ótimo suporte, sobretudo em viagens mais longas, tendo aqui uma base bastante alongada e em junção com o volante, que também, por sinal, tem uma ótima pega, é muito fácil neste Ioniq 6 encontrarmos a nossa posição ideal de condução. O facto dos bancos de série contarem com regulação elétrica permite-nos vários ajustes. E neste Ioniq 6, quem gosta de uma condução mais desportiva, pode sentar-se bem lá em baixo e ter aqui as pernas bem esticadas em relação ao acelerador e ao travão. Quem preferir ter uma posição de condução mais elevada e ter assim maior visibilidade para o exterior, também pode levantar bastante este banco lá para cima. O habitáculo é bem isolado, não obstante termos dois espelhos retrovisores de dimensões massivas que nos garantem uma boa visibilidade para aquilo que se vai passando lá atrás. Tudo isto, em conjunto com um pack de baterias de 77,4 kWh, garantem que o Ioniq 6 tem características natas de um estradista. Mas não é só em autoestrada que o Ioniq 6 é competente. Em estradas secundárias, em estradas mais sinuosas, também não desilude. Mas se é um carro desportivo, não, de todo. Mas sente-se que tem uma maior conexão com o condutor do que tinha, por exemplo, o Hyundai Ioniq 5. Apesar de ser baseado na mesma plataforma, são carros com abordagens totalmente diferentes. Este, apesar de ser maior, é mais leve, tem um centro de gravidade mais baixo e a suspensão é, um tudo de nada, mais firme. Por isso, acaba por ser um carro bastante competente em todos os circuitos. Como referi, o Hyundai Ioniq 6 conta com um conjunto de baterias de 77,4 kWh, o que lhe permite ter uma autonomia máxima anunciada de 777 km. Isto, claro, se conduzirmos com alguma precaução e se optarmos pela versão com jantes de 18 polegadas. Esta versão, a vanguarda, a versão de topo de gama, conta com jantes de 20 polegadas, mas mesmo assim, a Hyundai anuncia uma autonomia máxima de 614 km. E tendo em conta os consumos registrados no nosso ensaio, os valores de autonomia real deste Ioniq 6 não deverão andar muito longe dos números avançados pela Hyundai. Sem grande ponderação, sem grande calma na condução, é muito fácil registrar consumos na ordem dos 17 kWh a cada 100 km percorridos. Isto, claro, num consumo misto, conjugando alguma circulação em autostrada, mas também alguma condução mais citadina. Se fizermos uma condução puramente citadina, facilmente os valores de consumos andarão na casa dos 14 kWh por cada 100 km. Ou seja, circulando em autostrada, dentro dos limites legais de velocidade, é relativamente fácil. Conseguimos percorrer entre 420 a 450 km, entre cargas, e se circularmos apenas em cidade, é também com enorme facilidade, conseguimos uma autonomia máxima de 550 km. Isto, claro, são os valores para esta versão do Ioniq 6, que para já é a única disponível em Portugal, e que conta apenas com tração traseira, e um motor elétrico de 218 cv e 350 Nm de binário. Mas tão impressionante como a autonomia deste Ioniq 6 é a rapidez com que é possível recarregar as baterias deste carro. O Ioniq 6 admite uma velocidade máxima de carregamento de 230 kW em corrente contínua. No entanto, não carrega apenas a velocidades elevadas durante um curto período de tempo, como é comum nos carros elétricos. Até aos 80%, este carro é capaz de carregar a velocidades de até 150 kW. Isto significa que podemos carregar a bateria deste Ioniq 6 dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos, e que bastam apenas 5 para conseguirmos 100 km de autonomia. E tudo isto, tal como é apanágio nos produtos da Hyundai, está associado a um preço bastante competitivo. Os preços deste Ioniq 6 começam em torno dos 59.300€ para a versão Premium, e dos 64.700€ para esta versão Vanguard, valores aos quais para as empresas é possível deduzir o IVA. Mas além disso, neste Ioniq 6 e tal como em qualquer automóvel da Hyundai, contamos com 7 anos de garantia sem limite de quilómetros, 7 anos de assistência em viagem e 7 anos de check-ups anuais gratuitos. E é claro que todos estes fatores em conjunto ajudam e muito a dissipar as dúvidas e receios que ainda possam existir acerca dos carros elétricos. Como sempre, foi um gosto ter estado deste lado. Espero que tenham gostado da nossa análise ao Hyundai Ioniq 6. E eu gostava de conhecer a vossa opinião, em particular daqueles petroleds mais aguerridos. Será que este Ioniq 6, com todas estas características de velocidade de carregamento, de autonomia, associada a este design diferente, têm aquilo que é necessário para tornar os carros elétricos mais apelativos num futuro próximo? Fico à espera da vossa opinião. Por hoje, é tudo. Começamos por termos encontro de mercado num próximo ensaio do stand virtual. Até lá.